Eu já saquei, brigando um bloco com flow, tá lindo o troco Eu te choro da tombrão, moda falta que era o motão, só meu flow, bela, chefe, no nega O que é isso? É pra ti todo o tempo acabou, nem acredito no tempo chegou Inga tenta roubar a minha vibe, mas só quer minha plata, se é madago Não quer ver minha e não manchou, ninguém aqui no apoio se lixou Tem uma vida boa e rara, disse quando a minha cara é muito ligada, espera do voo Iba na ex, já não quero, já não quero, eu não sei começar do zero Eu só tô até ser sincero, volta acabado e nem o quero Eu não vou, eu não vou, voltar com ela eu já não vou A cada cor ela não ligou, ela sabe que eu tô no show Eu vi polícia matar a zongueira, quem me reclama é quem tá na poeira Eu sou um bandido que sou da bandeira, tudo que está na cana por sério Eu quero a que tica, vem a minha, está me enxerga e me pica Esse teu body, esse teu bar eu vou lembrar Meu Deus, se queres passar, pode passar, eu não vou implorar Então não pare, ao menos eu choro, eu não vou jurar E se eu sentir saudade, pode escrever que eu não vou ligar E aí, yeah E aí 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 E só quer mais pegue Ah, não é de fazer feche Ah, não é de que eu fiz Ah, quer mesmo peixe Não tem problema do peixe Ah, vai ficar se atingindo Ah, não é de que eu sou fechado em mim Ah, não é de que eu sou fechado em mim Ah, não é de que eu sou fechado em mim